O objetivo é cobrar respostas sobre a obra de duplicação da BR-010. Todo o estado de Tocantins já é duplicado a BR-010. Em Peratriz, nossa região do estado do Maranhão ainda está abandonada. Os problemas principais estão relacionados aos postes de energia elétrica que precisam ser retirados para continuar os trabalhos. O problema é quem vai pagar por essa retirada. A Semar apresentou um orçamento no valor de 5 milhões de reais. Se o custo ficar com a companhia, o valor deverá ser rateado na tarifa dos consumidores maranhenses. Como forma de pagamento pelo custo que teve realizado. A obra foi orçada em aproximadamente 167 milhões de reais. A duplicação da travessia incluirá 8 elevados, 2 novas pontes sobre o riacho Cacau, além da recuperação, alargamento e reforço de 2 pontes. A obra vai passar por 4 riachos, 4 pontes e uma faixa de domínio de 80 metros para cada lado. Todos esses dados deveriam estar anexados nas licenças ambientais antes de terem iniciado os serviços. De acordo com a promotoria do meio ambiente, essa obra deveria ser paralisada, pois está sob pena de sofrer irregularidades. O motivo é que ela foi iniciada sem as licenças ambientais. Fima分cação. 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 Obrigado.